Música Fala fiotes, eu sou o Kalil e bem vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames No vídeo de hoje olha só quem estava de volta, é, quem voltou pra quem sabe aí ficar a partir do mês que vem Que é seu lançamento, Guilty Gear Strive, nós já tivemos muita gameplay desse jogo aqui no canal Vocês acompanharam, pudemos curtir com os nossos colegas, né, aqui da plataforma Mano, foi muito louco, e agora o jogo está com uma nova beta aberta pra gente poder testar as melhorias que eles fizeram De acordo com o feedback da galera que testou a primeira versão, né E segundo meus amigos que jogaram, valeu Clute, tá muito melhor Sem contar que agora colocaram mais dois personagens pra gente poder conhecer, testar, brincar e ver qual é que é, entendeu E é isso que a gente vai fazer aqui, eu quero conhecer os dois Na verdade, eu dei uma mexidinha, uma brincadeirinha já com a Ino, olha aí, a bruxa roqueira, né E o outro personagem é o Anjimito, Anjimito Não sei o que é esse cara, o que ele faz, mas a gente vai descobrir junto, tá Por enquanto, vamos dar uma olhada então na Ino, que é o personagem novo Até então eu tinha testado todos, mas o personagem que eu mais gostei era o Liu Witfang Vocês viram que foi pra caramba de legal Mas agora, quem sabe, a gente conhecendo outros personagens, a gente muda, né, a nossa opinião, o nosso personagem principal, enfim Vamos lá com a Ino, testar ela primeiro E depois a gente vê o Anjimito Então vamos lá Que nem eu falei pra ela, né, pra ela, pra vocês, eu já fiz alguns testes com ela, mais ou menos Vi como é que ela funciona E vamos lá, ó Quando a gente dá dois pra frente, ao invés dela dar uma corridinha, ela voa na guitarra É da hora pra caramba E aí a gente já começa a emendar as coisas, né Da hora desse jogo é isso, mano Você faz um monte Benengendem, dá certo, funciona, tá ligado? Se pular e apertar meia lua pra frente e triângulo, ela dá isso Meia lua pra trás e quadrado, ela faz isso Que daí já serve também, ó, pra emendar em outra coisa, ó Pera aí Eu não tô acertando o time Mas a ideia era distrair o oponente com isso E aí você emendava no combo Ó, dá pra fazer no alto também Se pular meia lua pra frente e bolinha, aí ela ataca de frente Triângulo, ela desce Eu preciso pegar o timing pra acertar isso aqui, ó Eu dou golpe antes Se eu fizer outro É, isso aqui É mais fácil de pegar Ele levantou, mandou É, olha lá Segurou Mandou pra cima, foi atrás Errei Manda ele pro outro lado E o especial, mano O especial dela é meia lua pra trás, pra frente E o triângulo é um Ó Olha o tanto de vida que pega E o outro é a mesma coisa, só que o bolinha, mano Ah, esse é mais da hora, na moral É, muito lento Muito lento Tem que ser com o soquinho, mano Só que tem que pegar o timing certo Aê Levantou? Ah, nem deu tempo Levantou? Errei É Cara, esse golpe é muito legal Seria perfeito Conseguir emendar tudo E um combo no final, né Pera aí E aí Assim O Oh, que legal isso aqui, mano. Opa, peraí. Caraca, fez um bagulho aqui que eu nem entendi o que eu fiz, mano. Peraí, ela deu um desce. Desce que já emendou. Opa, o que é isso aqui? Um beijinho. Ah, um beijinho lá. Ah. Calma, era isso. É, basicamente isso aí, mano. Acho que não deve ter muito mais não dela, mas é isso aí. Deixa eu ver aqui. É isso aqui, ó. Eu não entendi como que eu tô dando um golpe ali que ela... É isso aqui. Ah, mano, isso aqui é normal. Ah, é normal. É só usar no ar, ó. É, isso aí. É só usar no ar. É. É, ó. Entendeu? Olha lá. É isso. Bom, é isso. Eu acho que eu acho que é isso. Deixa eu ver aqui. Tá, a gente já testou. Já testamos. Opa, peraí. Peraí. Como é que é? Ah, mano. Se pegar de perto, olha o que acontece. Não, não, não. Peraí, peraí. Peraí, peraí, meu amigo. Peraí, peraí. Tô fazendo certo, mano. Pra frente. É meia lua pra trás, pra frente. Aí. Ah, olha aí. Nossa, que lindo, mano. Que lindo. Então, se pegar de perto, faz esse efeito. Se pegar de longe, não faz nada, ó. Tá ligado? Vai diretão. Mas se pegar de perto... Olha lá. Maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. Bom, vamos tentar, então. Vamos lá no menu. Vamos tentar pegar algum online, só pra ver o sofro, né? Online, ok. Nossa, vai ser porrada pra todo lado. Vou apanhar demais. Mas... O lobbyzinho parece que melhoraram. Agora tem o rematch também. Isso é muito importante. Vocês lembram nas últimas lives como é que era, mano? A gente terminava de lutar com alguém, ia pro lobby e tinha que ficar caçando de novo. Nossa, mano. É terrível. E o Kulut falou que agora tem o rematch. Então, show de boa, né? Tá, vamos lá, beleza? Symphony of Destruction, ok. Tá, chegando. É aquele lobbyzinho de sempre. E tinha um esquema que você ficava... Eu não lembro qual que era, mano. O esquema pra você... Ah lá, o Let's Battle. Beleza. Agora é só esperar alguém chegar. Aí, já tem dois rondando aqui, ó. E aí, pessoal, vamos. Ninguém quer bater no Liu? Opa, esse aqui eu acho que quer. Tá rondando muito. Vamos, cara. Aê! Não sei quem foi, mas alguém... Ah lá. Nossa senhora, vou tomar um corpo. Vamos lá, mano. Vamos lá. Vamos tomar um corpo aí. Mãnhão. Mãnhão. Mãnhão sabia que eles não podem mudar a sociedade. Então, ao invés de se refletir em si, eles afastam os espíritos. Ó, nós! Muito massa, mano. Olha isso! Haha, que louco, velho! Muito fora! Ai! Ai! Caraca, velho! É, online as coisas são diferentes, meu amigo! Hahaha! Daora, daora, daora! Caraca, mano! Nossa! O que aconteceu? Ah, mentira, mano! Oxi! Nossa, o cara vai achar que eu, vai tá achando que eu desconectei, mano! Ah, para, mano! Ah, não louco! Tava daora! Beleza! Vamos lá de novo! É! Online o bagulho é doido, mano! Daora pra caramba! Daora pra caramba! Eu tava morrendo de saudade disso, cara! Na moral! Tava mesmo! Vamos conectar de novo! Vamos! Vamos pro mesmo lobby! Welcome! Tá! Aqui estou eu de novo E vamos ficar aqui já Esperando alguém Entrar pro quebra-palma Vamos lá, vamos esperar Galera que está chegando ali embaixo Pode subir aqui, já vai me ver em posição de batalha Eles vão chegar e já vão vir direto Alguém pelo menos Certeza Ó, já apareceu Boa Nossa, mano É alguém que vai de... Nossa, cai, mano Boneco apelão do inferno Mas vamos lá Preciso pegar a sagacidade nos botões de novo, sabe? Nossa, eu estava muito rato na época que eu jogava, mano Hoje? Nossa Nossa, eu estava muito rato na época que eu vou jogar Manco Duel 1 Let's rock Palawa Receba Receba Bobão Olha que apelão Ixi, e agora? Ah, filho da mãe, cara Olha que apelão Olha lá, olha lá Começou a apelação já, ó Nossa, errei um golpe, mano Poderia ter pego ele, hein Vai Ah 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 Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, o cara mandou bem, mano O cara mandou bem pra caramba Vamos ver se tem rematch mesmo Que nem o Colucci falou, mano O que foi isso aí? Oxe, não tem não, mano Não, vamos ficar no mesmo lugar, pô Será que o cara não via a opção de rematch? Achei estranho, mas tudo bem Vamos lá É ele de novo? Acho que é, hein É, eu acho que é ele de novo Nossa, eu tô no nível 2, olha lá Não fiz nada no jogo Oh, mas tá da hora, tá da hora, tá da hora, tá da hora Galera, na moral, mano, esse jogo é um vício, cara Esse jogo é um vício Esse jogo é um vício, cara Duel 1 O que é isso? 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 Caramba! Caramba! Não! Peguei! Nossa! Ganhei! Ganhei, mano! O meu é mais rápido, irmão! Cara, essa trilha sonora, velho! E aí Tem que ficar com essa trilha... É só... E aí 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 É... 2 2 3 3 4 4 6 6 8 8 8 11 11 12 12 13 13 13 12 14 13 15 Mas quase Quase Vamos a uma última Vamos a uma última Já tomei nessa Não Droga Ai que saudade que eu tava com esse jogo Caraca O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Pegou Caramba, o cara joga muito Bom galera, é isso aí Nós vamos ficando por aqui no vídeo de hoje Pelo menos vocês conheceram como é que funciona a Ino Vou tá treinando ela um pouquinho mais Até o jogo sair, mano, vai ser divertido pra caramba Embora a gente não tenha muito tempo pra treinar, né? Mas quando o jogo sair, com certeza a gente vai trazer mais Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo se Deus quiser Valeu!